Bom dia, meninas! Hoje eu vou fazer um doce de banana. Eu ganhei um monte de banana e elas estão bem maduras, então eu resolvi fazer um doce de banana. Ó, meninas, estive todas cascando as bananas. Uma a uma. Agora, meninas, eu vou amassar as bananas com o garfo. Uma a uma. Bem amassadinha. Ela tá madurinha, então é facinho de amassar elas. Olha, meninas, já amassei as bananas com o garfo. Ó, meninas, vou colocar um pouco de cravo. Vou colocar duas xícaras de açúcar. Ó, meninas, coloquei no fogo e agora eu vou ficar mexendo até ficar um doce de banana bem douradinho. Olha, meninas, o meu doce de banana já tá ficando douradinho, um cheiro delicioso com canela e cravo d'água. Olha, meninas, o meu doce de banana está um cheiro maravilhoso e pronto. Agora é só esperar esfriar um pouquinho, colocar na geladeira e comer ele gelado. Então, meninas, hoje é isso que eu fiz pra vocês e até a próxima. Beijos!